Eu quero ver alguém passar nessa vida o que eu passei e não virar o que eu virei. Esse é um momento muito especial pra gente, um momento que Rafa consolida as composições dele e nada melhor do que estar em casa, onde ele vai estar hoje recebendo os amigos, familiares, os fãs, as pessoas que vibram com a carreira dele e colocando tudo que ele está desenhando aí pra carreira na frente. É isso, estar em casa. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar todas as músicas, então Rafa, já é um sucesso. Muito feliz de fazer parte disso e vamos com tudo que 2024 é seu. Pelo que a gente preparou aqui nos bastidores, eu tenho certeza que vai vir um trabalho muito lindo. O outro estaria com o guitarrista e o outro estaria com o Moisés no teclado. Aí tem um sobrando ali. Aí pode abrir, pode ter um duro, tá bom. Cara, fiquei muito feliz pelo convite. O Rafa é um amigo, querido, um cara muito talentoso. Estou muito feliz, muito honrado pelo convite. Feliz de estar aqui participando desse momento da vida do Rafa. Acredito que vai ser um degrau muito importante na carreira dele. A gente já se conhece há muito tempo. O Rafa é um menino querido demais, talentoso. Além de cantar, ele compõe muito. Essa música que a gente cantou hoje é uma composição dele, das vivências dele, né? Que ele falou. E eu fiquei muito feliz com o resultado da música. E feliz em poder somar na carreira desse moleque que é talentosíssimo. Você parece ser massa, mas a última que eu achei massa Me machucou, seus papos até que é da hora Mas o último papo é da hora Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de poder estar somando um pouquinho aqui nesse projeto. E, bom, espero que seja o primeiro de muitos que a gente trabalhe junto. Então, pra acompanhar nessa chegada dele, que nem pegando o campo perto, vai subindo até chegar aqui, aí vai pegar você e abrindo. O fã do Rafa é gratificante, é incrível. Obrigado, 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 gente. Obrigado, 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 obrigado.